Boa noite a você que acompanha a novena do Servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Estamos no segundo dia da nossa novena, que tem como tema Cura interior é batalha espiritual. E para iniciarmos o nosso momento de oração, é sempre necessário que peçamos a presença da Santíssima Trinidade entre nós, para que possamos rezar bem, e que também contemos com a presença dela para este momento de oração. Então, rezamos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a partir desse tema de hoje, eu quero convidar você a já ir refletindo e pensando o que é para você batalha espiritual. Quais são as suas lutas? Quais são as áreas da sua vida que precisam ser enfrentadas com mais energia, com mais empenho, com mais perseverança? O que hoje, na minha história, eu preciso encarar a partir da fé, pedindo também que o Espírito Santo nos ilumine para reconhecermos essas áreas e essas situações. Rezemos também por todos que sofrem com os efeitos climáticos, com estas catástrofes. Santa Catarina tem sido afetada gravemente nos últimos meses. Também as regiões nordeste, sudeste, com a seca, com as queimadas. Peçamos também para que haja uma consciência maior da preservação da nossa casa comum, que é o nosso planeta, a nossa cidade, o nosso bairro, as realidades onde nós estamos inseridos. E para iniciar a nossa novena também, vamos pedir, neste momento, a intercessão, a invocação ao Espírito Santo, rezando assim. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. E juntos vamos rezar a oração de intercessão ao servo de Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos porque nos criastes por amor. E em teu Filho Jesus, salvastes o mundo, e no poder do Espírito Santo, restauras o homem e a mulher. Nós te louvamos e te bendizemos pelo teu servo, Padre Léo, que chamastes a vida e ao sacerdócio para ser instrumento do teu amor no mundo. Com sua missão, descobrimos que tu és um Deus amoroso e alegre, e que sempre nos envolves em tua misericórdia. Com ele, muitos cristãos retornaram ao caminho da conversão, da restauração e da cura interior. Pelo seu testemunho de fé, muitos casais e milhares de pessoas se dispuseram a buscar as coisas do alto por meio da perseverança na fé. No teu abraço acolhedor, muitos filhos e filhas desfigurados pela dependência química e pela marginalização foram acolhidos como o próprio Cristo na comunidade betânia. Assim, nós os pedimos, pela intercessão de teu servo, Padre Léo de Betânia, a graça que tanto almejamos. Amém. Neste momento, um momento que é muito especial da nossa novena, é a meditação do texto bíblico, pois o Padre Léo amava a palavra. Tudo o que ele realizava era inspirado na palavra de Deus, a partir da palavra de Deus. E por isso que todos os dias nós temos uma passagem bíblica aqui na nossa novena. O texto de hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos do 20 ao 21, que nos diz assim E agora, seguimos para as reflexões que o servo de Deus, Padre Léo de Betânia, fez a partir desta passagem. Que fala assim Jesus supõe nossa liberdade e aponta para o fato de que a nossa ceia comum, Ele com nós e nós com Ele, é consequência de uma batalha. Somente se sentará com Ele aquele que vencer essa batalha. Cura interior é batalha espiritual no sentido mais pleno da palavra E exige mudanças radicais em nosso jeito de agir. É um processo, uma jornada a ser percorrida, uma trilha a ser enfrentada. E isso exige mudança de mentalidade para chegarmos à graça, de nos vermos a nós mesmos sob a ótica de Deus. Essas então palavras do Padre Léo. E sempre que eu rezo este dia da novena, eu vejo que ele é um dos dias mais importantes. Porque se no primeiro dia nós precisamos entender que nós somos filhos e herdeiros de Deus, que nós somos amados por Deus, para reconhecer o Senhor e o de Jesus na nossa história, Hoje, nós precisamos reconhecer que nós só vamos estar próximo do Senhor e viver essa filiação verdadeira a partir das lutas que nós enfrentamos diariamente. A partir da fidelidade que nós temos nas pequenas ações, em tudo que nós somos chamados a fazer na nossa vida. Principalmente na nossa família, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, nas missões que nós somos chamados. Seja no nosso trabalho, seja na nossa comunidade de fé, seja com aqueles que nós nem conhecemos, porque as batalhas espirituais, elas vêm a partir daquilo que é a nossa própria história. Ninguém está ileso de lutar e passar por essa batalha, porque todos nós somos pecadores. E por isso que somos filhos de Deus, porque Ele já nos redimiu e nos abriu a porta do céu para que nós nos espelhássemos nos mandamentos, nos seus ensinamentos, naquilo que Ele deixou para vivermos uma vida plena, como o Padre Léo também costumava dizer. E aqui, como o Padre Léo também sempre fala, sobre essa necessidade de interiorizar a nossa vida, de ver dentro da nossa história onde estão as mágoas, as dores, os ressentimentos, o que me impede de ser realmente filho de Deus, o que me impede de seguir lutando, enfrentando. Então, mais do que refletir essa passagem, hoje eu quero rezar com você. Porque, como o Padre Léo foi um ministro de cura interior, ele nos deixou esse ensinamento. Esse ensinamento de nos aproximarmos de Jesus, da sua cruz, de apresentarmos o nosso sofrimento, a nossa dor, nos unirmos, inclusive, a sua paixão, meditarmos a sua flagelação, a sua subida ao Calvário, mas para que, a partir dali, nós também ressignifiquemos a nossa história. Jesus ressuscitou, enviou o seu Santo Espírito, nos deu de presente, para que vivêssemos uma vida plena. E é isso hoje que eu quero rezar com você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos tranquilizando a nossa mente, que ultimamente anda tão acelerada nos nossos dias, o nosso coração. E vamos, do modo muito simples e tranquilo, proferir as palavras que saem do nosso coração, inspirados pelo Santo Espírito, como nós já pedimos no início desta novena. Espírito Santo, nós te pedimos que ilumines as áreas da nossa vida que precisam ser curadas, libertadas, transformadas. Nós te pedimos, Senhor Jesus, vinde ao encontro dessas áreas que nós não queremos enfrentar. Essas lutas que nós já consideramos vencidas e perdidas. Vem sobre todo o desânimo, sobre todo o cansaço, sobre tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos de ti. Senhor Jesus, nesta noite, muitos irmãos e irmãs não conseguem se aproximar de ti verdadeiramente. Muitos não conseguem te reconhecer na Eucaristia. Muitos não conseguem rezar o terço, fazer as suas orações espontâneas. Muitos, Senhor Jesus, se sentem fracos e derrotados. Senhor Jesus, mas tu não nos destes um espírito de derrota. Sempre nos dizes que em ti somos mais que vitoriosos. E é de ti que vem a nossa força, vem o nosso alento, vem tudo aquilo que nós precisamos ter e ser, Senhor Jesus, para sermos teus filhos fiéis, para sermos verdadeiros guerreiros. Ensina-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito a identificar quais são essas lutas. Senhor Jesus, contra quem nós lutamos? Concede-nos, Senhor, a todos que rezam neste dia e que abrem seu coração para ter os dons do teu Santo Espírito. Dons de discernimento, dons que vão ajudar, Senhor, a identificar aquilo que é dor, que é luta a ser percorrida. Senhor Jesus, traz a todos eles os dons para que possam colocar à disposição do teu reino para serem curados e curarem todos aqueles que estão à sua volta. Sobretudo, Senhor, o amor e a tua misericórdia curam, transformam, Senhor Jesus. Todos nós que já sentimos o teu amor e a tua misericórdia sabemos disso, mas há muitos que não te amam, não creem, não viveram essa experiência. Por isso, nós te pedimos hoje, nesta noite, Senhor Jesus, vem levantar guerreiros, guerreiros que possam lutar, defender suas vidas, suas histórias, suas famílias, sobretudo, Senhor Jesus. Como nossas famílias têm sido afetadas pela ação do inimigo, nós não podemos dar brecha ao inimigo e nós sabemos que muitas vezes elas vêm nas pequenas ações do dia a dia, nas palavras, malditas, nas expressões, no agir, no pensar. Muitas vezes nós nem exteriorizamos aquilo que nós pensamos, mas isso também vai ferir aquele que amamos e nos fere por pensar. E é por isso que hoje, Senhor Jesus, levanta-nos como verdadeiros guerreiros teus para que essa batalha seja enfrentada todos os dias de cabeça erguida. Senhor Jesus, nós te pedimos que essas adversidades que estão ocorrendo no mundo não nos desanimem, nem a enchente, nem as queimadas, nem os ventos, nem a guerra, Senhor, que se levanta na tua terra santa. Nada, Senhor, pode nos separar do teu amor. Levanta-nos, Senhor Jesus, como verdadeiros guerreiros. Nós te pedimos, Senhor, de todo o nosso coração. E nesse momento, o Senhor vai caminhando dentro de muitas casas, abrindo portas que estavam fechadas para Ele. Pessoas que diziam que não iriam mais rezar, porque já estavam cansadas, estavam sofrendo, estavam doentes e debilitados. Mas é nesta hora que o Senhor diz, eu estou aqui, eu estou contigo, a tua fidelidade salvará a ti e a tua família, salvará aqueles que convivem contigo na tua comunidade. O seu testemunho será vivido. O seu testemunho é a tua vida. Pessoas também que rezam pela gestação. O Senhor vai acalmando o coração, vai trazendo essa nova vida à paz, vai protegendo, vai derramando o seu preciosíssimo sangue para que essa vida seja gerada com amor e com alegria. sim, Senhor Jesus, muito obrigado, porque agora nós nos sentimos verdadeiros guerreiros e guerreiras, sentimos a tua paz e a tua presença. Muito obrigado, Jesus. E neste momento, vamos fazer a oração da palavra para que ela caia no nosso coração como terra boa, como uma semente em terra boa. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos porque nos deste vosso Filho e Senhor nosso Jesus Cristo e por meio dele nos adotastes como filhos amados. Te pedimos hoje que faça crescer em nós o dom do vosso amor, que sejamos curados de todo tipo de rejeição e falta de amor. Acolhe nossa fraqueza e faz de nós homens e mulheres capazes de amar os nossos irmãos de modo especial os mais necessitados. Cure toda a raiz de pecado que existe em cada um de nós e nos dê a vossa paz. Acalme o nosso coração cansado e sofrido e dá-nos um coração semelhante ao vosso. Amém. Todas as vezes que eu rezo essa oração da palavra, a frase que mais vem ao meu coração e mais me marca é esta. Acalme o nosso coração cansado e sofrido e dá-nos um coração semelhante ao vosso. E nesta batalha espiritual é isso que nós precisamos. Reconhecer o nosso cansaço, o nosso sofrimento e pedir que o Senhor Jesus nos conceda um coração semelhante ao dele. Amém. E agora vamos juntos reforçarmos a nossa oração pelo processo de beatificação do cérebro de Deus também sempre lembrando que esse é o momento de você apresentar novamente as suas intenções. Como eu disse no primeiro dia queremos rezar pela nossa preparação para o Natal para vivermos bem em família e falando em família nós queremos rezar pelo Padre Hélio. Não tenho como estar aqui e não rezar por ele. Meu coração se sente chamado a rezar sempre por ele que é o nosso amigo nosso pastor e que leva a mensagem do Padre Léo e de Betânia para todo o Brasil inclusive além Brasil. Então vamos rezar assim Pai Santo nós te louvamos e te bendizemos e lembrados de vosso servo Padre Léo de Betânia cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso filho e acolhimento aos mais necessitados tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós os pedimos cresce em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos ó Pai amado conforme vossa vontade e misericórdia a graça que tanto necessitamos Amém. Apresente neste momento novamente o seu pedido a sua intenção e juntos rezemos assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Glórias ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém. Servo server de Deus Padre Léo de Betânia intercedei por nós Servo de Deus Padre Léo de Betânia intercedei por nós servo de Deus Padre Léo de Betânia intercedei por nós Muito obrigado por que estivemos juntos Juntos rezamos E apresentamos sempre as nossas necessidades ao Senhor Espero você amanhã, se Deus quiser Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Mas me impressionou e continuo impressionando até o dia de hoje Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado De nenhuma pessoa, nunca Nem ao pior dos piores dos pecadores Nem quando lhe trouxeram a prostituída Pega em flagrante adultério Nem quando ele foi jantar na casa de Zaqueu Aquele chefe do cobrador de imposto Que vivia a vida inteira no pecado Nem para Maria de Betânia Uma mulher que trabalhava como prostituta De leprosos Não tem profissão pior E aí galera, a coisa apertou Nossas contas estão praticamente no vermelho E por isso viemos estender a mão para você Ajude-nos No pix soubetânia.com.br Para podermos honrar bem as contas desse mês Nós viemos pedir a você Que assim nos ajude Para darmos sequência também a esse legado Deixado pelo Padre Léo Que é a comunidade de Betânia Por isso se você puder Colabore conosco Com um pouquinho que você puder Que para nós já será muito E será de grande valia Deus abençoe Deus no comando Contamos com a sua generosidade Amém 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 Amém